A Justiça Federal do Paraná condena ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a 14 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A repórter Viviane Novaes tem mais informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-governador por 12 crimes de lavagem de dinheiro e também por corrupção passiva, por ter recebido vantagem indevida no contrato de terraplenagem do Comperge, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Neste caso, a propina teria chegado a 2 milhões e 700 mil reais. Esta é a primeira condenação de Cabral no âmbito da Operação Lava Jato. Ele está preso no Rio de Janeiro, em Benfica, desde novembro do ano passado. Já a mulher de Cabral, Adriana Anselmo, foi absolvida dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O motivo da absolvição? Falta de provas. William. Obrigado pelas informações, Viviane.